Tá passando Lopes Delegance na sua telinha e sempre quando aparece a Patrícia tem oportunidade pra vocês que estão assistindo a gente. E hoje a gente vai falar do seu novo endereço. É isso mesmo. A gente tem um super lançamento, né Patrícia? Hoje a gente traz, Gra, um lançamento que é da Build, que é o Novan, situado no Nova América. É um super bairro, né Patrícia? Fica aí no Jardim Elite, lá em cima. Tem uma super infraestrutura e agora preste atenção porque tem duas metragens, né? Isso. O Novan tem duas metragens. O de 65 metros quadrados e o de 87 metros quadrados. Que bacana. Conta com dois e três dormitórios com até duas suítes. Varanda gourmet, box privativo. Ambas as metragens, tanto a de 65 quanto a de 87 metros quadrados, tem várias opções de plantas. E detalhe, todas as unidades serão entregues com pisos, louças e metais padrão Build. Que bacana, né gente? É um super empreendimento aí pra você. Como eu disse, pode ser o seu novo endereço. Sem falar também na parte de lazer, que é uma parte que eu tava vendo bem ampla. Tem de tudo, né? Sim. Lazer completo, composto por espaço family, espaço fitness, bi-market, que é o mini mercado, piscina adulto e infantil, churrasqueira, dentre outros itens grade lazer, pra toda a família aproveitar com muita segurança. Que bacana. E você me falou que ele vai ser entregue já todo equipado, né? Toda a área comum virá equipada e decorada pela Build. Gente, vocês tão vendo a maquete, realmente é um super empreendimento. E a Build todo mundo já conhece, sabe que tem muita credibilidade. Todos os condomínios, os edifícios que eles fazem, é o maior sucesso em venda. Que realmente tem qualidade aí pra você, gente. Então, uma ótima oportunidade pra você que tá assistindo, que tá procurando um lugar gostoso, um barro maravilhoso, que você possa levar a sua família junto com toda essa área de lazer completa. É um empreendimento da Build que tá sendo comercializado pela Lopes Elegance. Tem uma super promoção pra você no mês de setembro, né, Pa? Isso. Somente nesse mês de setembro, a Build tá fazendo condições especiais. Gente, então, entre em contato aqui com a Lopes, que eu tenho certeza que você vai fazer um excelente negócio. Patrícia, muito obrigada e até semana que vem com mais oportunidades de compra aí pra vocês.